Olá, pessoal! Eu sou a Bruna e espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu mostro pra vocês alguns perfumes que eu não quero nem de graça. E como óbvio também precisa ser explicado, o que eu quero dizer com isso? Que eu não quero nem de graça. É pra dar a intensidade do quanto esses perfumes não deram certo pra mim, tá? Não é porque os perfumes não são bons, não é porque são... Enfim, vocês entenderam, né, pessoal? E vocês que amam esses perfumes, não levem para o lado pessoal. Isso daqui não tem um intuito de maneira nenhuma de ser pejorativo, de dizer que quem gosta desses perfumes não tem bom gosto, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Eu sei que isso daqui é uma bobeira, né? Parece uma bobeira o que eu tô falando. Mas tem pessoas que ficam literalmente ofendidas pelo simples fato de eu dizer que eu não gostei de um perfume. Então, gente, tem tanta coisa que realmente é ofensiva, sabe, na vida real, pra gente perder tempo ficando ofendida, ficando chateada, porque uma pessoa falou que não gosta de um perfume que a gente ama, entende? Enfim, pessoal, uma outra coisa é que esse vídeo é uma collab com a Ká lá do canal Aleatoriedades da Ká. Então, eu peço a vocês que, gentilmente, assim que terminarem de assistir o meu vídeo, confiram o vídeo da Ká e eu facilitei pra vocês colocando o link do vídeo dela aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Vocês não precisam ir atrás procurando... Não, gente, olha que o primeiro comentário vai estar escrito vídeo da Ká, tá? É só clicar nas letrinhas azuis que vocês vão direto pro vídeo dela, aí vocês deixam um comentário, vocês curtam, e caso vocês ainda não conheçam o canal dela, caso ainda não sejam inscritas, gostem do estilo dos vídeos dela, é só vocês se inscreverem porque isso ajuda demais da conta, tá, pessoal? Então, Ká, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite de collab pra esse vídeo, tá? Vamos lá, pessoal, para um, assim... Esse daqui eu faço questão de começar por ele porque... O cheiro dele é mesmo que dá uma sapatada na minha cabeça. Como assim, Bruna? Entendedores entenderão, né? E quem não entendeu vai entender agora. Que é o Good Girl. Gente do céu. Então faz todo sentido. Parece que me deu uma sapatada, tanto quanto eu sinto o cheiro, tanto quando... Como é que é, gente? Peraí. Tanto... Quando... Meu Deus. Bugou aqui a minha mente. Enfim, quando eu sinto o cheiro, seja do original, seja dos inspirados, dos contratipos, tem uma notinha em comum entre eles, pessoal, que vocês não estão entendendo. É mesmo que me dá uma sapatada na cabeça que eu fico zonza, sabe? Dá aquela enxaqueca tão terrível. Ai, que revira o estômago. Enfim, isso significa que o perfume é ruim de maneira nenhuma. Vocês estão vendo aqui que é um perfume de grife, né? Um perfume caríssimo de grife. Essa grife aqui, inclusive, é bem difícil, né? Da gente conseguir um preço bom. Então, assim, o pior de tudo é que eu gosto do cheiro desse perfume. Como assim, Bruna? É, eu gosto do cheiro do perfume. Acho maravilhoso. Acho um perfume sensual, um perfume marcante, um perfume mulherão. Ele tem ali um lado bem floral, mas ele também tem um lado bem doce. Enfim, é um perfume desejado por muitas pessoas. Não apenas mulheres, né? Mas, infelizmente, ele me desencadeia muita, muita enxaqueca. Então, é por este motivo que eu não quero esse daqui nem de graça. Significa que se eu ganhar de presente, eu vou jogar fora, eu não vou querer nem saber? Não, gente. Como eu expliquei lá no início, é pra dar a intensidade do quanto esses perfumes não deram certo pra mim, tá bem? O próximo perfume que eu não quero nem de graça é o essencial, o de Vanilla. Gente do céu, eu tinha tantas expectativas em relação a esse perfume. Eu sou a louca da baunilha. Eu amo perfumes com bastante baunilha. Quanto mais baunilha, melhor, sabe, gente? Aquela baunilha mais bobinha mesmo. Aquela baunilha docinha. Aquela baunilha que a gente costuma chamar de baunilha de bolo. É isso. Então, eu imaginei, assim, que ele seria, né, com essa baunilha, mas que seria, assim, teria um toque mais sofisticado, alguma coisa, assim, que diferenciasse de baunilhas mais bobinhas, mas ainda, assim, mantendo aquele lado doce, cremoso, aconchegante. E não, gente. Ao meu olfato, lembrando, ao meu olfato eu não encontrei nada disso nesse perfume. Achei um perfume, assim, extremamente, além da potência. Eu já imaginava que ele seria um perfume muito potente. Mas, olha, ao meu olfato, ele tem muito cheiro de remédio, de antibiótico e muito, muito forte, tá? Parece, assim, que eu tava sentindo o cheiro de algum remédio e não de um perfume. Mas é um perfume que muitas pessoas amaram, né? Um perfume muito marcante, um perfume, né, de extrema qualidade. A linha é essencial e inquestionável, né, gente? A qualidade dessa linha. Então, assim, eu dei várias chances pras amostras, na verdade, que eu ganhei dele. Mas, não, gente, não deu certo. Pra mim, resumidamente, tem cheiro de remédio. Me conta aqui nos comentários se você teve uma impressão diferente. Se pra você é uma baunilha maravilhosa, uma baunilha doce, cremosa. Enfim, pra mim não foi nada disso, tá? Ainda bem que eu não dei blind. Eu, por pouco, por pouco mesmo, não dei blind aqui nesse perfume. E, assim, ainda bem que eu não vou, né, esperar conhecer e tudo mais pra decidir se vale a pena ou não. Questão de performance, nota 10, tá, pessoal? Mas, na questão da fragrância, agradar ao meu gosto olfativo, não deu certo de jeito nenhum. Pessoal, eu espero que não esteja ficando muito, assim, aparente aí no vídeo. Mas, eu ainda tô me recuperando de uma crise de rinite que eu tive, né? Crise alérgica. E tô me esforçando pra minha voz não ficar tão estranha aí no vídeo pra vocês, tá? O próximo perfume também pertence à Natura e também pertence à linha Essencial. E, gente, esse daqui, realmente, eu também não quero nem de graça. Esse daqui ainda é menos pior, digamos assim, na questão do meu gosto, tá? Em relação ao U de Vanilla. Mas esse daqui, olha, é o U de Pimenta. Eu falei pra vocês que, pra mim, o Essencial U de Vanilla tem cheiro de remédio, né? E, pra mim, o Essencial U de Pimenta tem cheiro de hospital. Gente do céu, vocês não tão entendendo o cheirão de hospital que eu senti nisso aqui. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco... Eu acho que muitas pessoas, né? Eu faço parte desse grupo de pessoas que têm dificuldades ali com aquele cheiro de hospital que embrulha o estômago. É muito estranho, né, gente? Não sei. Você vai ativar um lugarzinho lá no cérebro que dá aquela versão, né? Porque, querendo ou não, ninguém gosta. Bom, pelo menos ninguém, sei lá, comum, eu diria, né? Não vai gostar de hospital, né? Então, eu faço parte desse tipo de pessoas que não suportam hospital e não suportam cheiro de hospital. No entanto, gente, é um perfume que muitas pessoas amaram. É um perfume que agradou muitas pessoas. Mas ele não é daquele tipo de perfume super fácil de agradar, sabe? Tem os públicos específicos, tem os olfatos específicos que... Conseguem apreciar essa fragrância aqui, que não tem nada a ver com qualidade, tá, pessoal? A qualidade é excelente, é indiscutível. Na minha pele ele também fixou super bem, então... A performance é maravilhosa. Mas, felizmente ou infelizmente, não quero nem de graça, porque realmente não agradou ao meu gosto olfativo. E por último, mas não menos importante, deste vídeo... Vou pesquisar aqui em tempo real com vocês... O perfume... Um outro perfume que eu não quero nem de graça, gente. E o detalhe é que eu já tive dele. Eu tive, comprei, ele dei aquele blind lá no lançamento e não deu certo de jeito nenhum. Que é o Humor Liberto, gente. É um perfume que ele tem um frutado tão delicioso. Se ele parasse só no frutado, ficaria perfeito. Mas ele tem uma base amadeirada que ela chega a arder no meu nariz de tão amadeirado que é. E olha, um dos perfumes mais potentes. Eu não esperava que ele tivesse toda essa potência. Então, esse Humor Liberto foi um dos perfumes mais potentes que eu já conheci. Na época, eu usava um forrinho, assim, peludinho, que eu gosto de fazer os reels, sabe? Então, eu abro a caixa e tal, borrifo o perfume. E onde esse perfume pegou, grudou. Grudou. Ficou por semanas com aquele cheiro ali, ó. Eu abri a porta do quarto e tava tomado o ambiente com o cheiro deste perfume. Eu até estranho quando acontece isso, porque não foi na minha pele, sabe, pessoal? Na minha pele é uma coisa, né? Mas grudar em um tecido, né? Em um paninho que tava ali, um forrinho que tava ali, já é um negócio mais, assim, diferente, né? Porque eu vi algumas pessoas falando que ele não fixava bem e tal, que era muito fraquinho. Eu pensei, nossa, mas como assim? Mas, enfim, né? Então, tanto no tecido quanto na minha pele, ele grudou demais da conta. Eu dei algumas chances a ele. Aliás, dei bastante chances, né? Eu fiquei por, acho que mais ou menos, um ano com esse perfume aqui em casa. Não deu certo, então. Ele foi num dos meus desapegos, né? Acabei desapegando dele. Mas, gente, a qualidade é indiscutível também. Pra mim, é um perfume muito bem feito, de extrema qualidade. Só é a questão mesmo de não agradar ao meu gosto olfativo. E tem um... Sabe aquela marca Skelti, que tem aqueles hidratantes que são super viralizados aí entre as vogueirinhas? É o Amalfi Sunset. Gente, no meu olfato, o Amalfi Sunset parece muito com o cheiro do Amor Liberta. Inclusive, lançaram, né, o perfume... Aliás, o perfume dos três, né? Que é o Urban Beach, Amalfi Sunset e Unexpected Day. Eu acho que, assim, já foram lançadas as três fragrâncias desses. Primeiro foi o creme hidratante, né? Body Cream. E, posteriormente, bem posteriormente, lançaram as fragrâncias. Então, pra mim, o do Amalfi Sunset, o cheiro é idêntico a esse perfume aqui, tá? E, realmente, daqueles dos três hidratantes lá, o que substitui perfume, assim, sem nenhuma sombra de dúvidas, é o Amalfi Sunset. Ele gruda, gente, gruda em tudo. Onde encosta, o cheiro daquele hidratante fica, tá? Mas, enfim, o papo não é sobre aquele, mas é só pra vocês entenderem que eu achei aquele hidratante lá muito parecido com o cheiro desse daqui. Não sei se o perfume dele vai ter o cheiro idêntico aqui ao do perfume Humor Liberta. Mas, enfim, né? Se você tem o Humor Liberta e ama, e quer algum hidratante para combinar, compre o Amalfi Sunset da marca Skelty. Tô deixando aparecer aqui a imagem pra vocês, porque ele tá ali, eu não quero ir lá pegar agora, tá? Mas, enfim, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo de hoje. Me contem aqui nos comentários se tem algum perfume que você não iria gostar de ter eles nem de graça. Ou, se pra você não tem dessa, tudo quanto é perfume você gosta, não te incomoda em nada. Você é aquela pessoa que tem um olfato, assim, que aprecia de tudo. Enfim, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Não esqueçam de assistir o vídeo da Kata, por gentileza. Deem essa forcinha pra ela, tá? Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.